Tô com muito medo, velho. O que eu entendo é o mesmo espaço, né? Oxi, velho, oxi, velho. Eu sei, mas o que que eu faço? O que que eu fazia, hein? Eu fazia isso. O que é isso? Mas, olha essa porra. Não sei o que eu faço, é que é uma foda da hora. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é isso? O que é isso? Que bom! Não! 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 Eu não posso! Eu não estou aí! Esse vídeo está com o enrolo Está melhor não Eu não estou aqui Eu não estou aqui O que é isso? O que é isso?